Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala, galera! Beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vim citar 5 coisas que se você souber o que fazer, como fazer e quando fazer, você vai ganhar muito mais partidas e matar muito mais jogadores. Então vai estar passando uma gameplay de fundo aí. Eu vou citar essas 5 coisas pra vocês e no final do vídeo tem uma dica bônus. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live, nenhum vídeo. E claro, deixa um like, deixa um comentário pra que ajude no engajamento desse vídeo. Ou seja, mais pessoas vão conhecer o jogo, vai ter mais jogadores, elas vão conhecer o meu trabalho e serão ajudadas com as minhas dicas aqui também. Tá certo? Faço live todo dia pra vocês à noite e eu conto com a sua presença. Agora sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa é muito simples. Se você vai jogar solo vs squad e você quer aprender a jogar solo vs squad, você nunca deve andar numa área aberta. Porque uma coisa é você jogar solo. Na solo é um jogador te atirando. No squad os 4 estão juntos, então é 4 jogadores te atirando. Então se você vai jogar solo vs squad, comece jogando um pouco mais safe. jogando pelas beiradas, jogando mais dentro da cidade do que no meio das ruas ou das florestas. Isso é meio óbvio, mas a galera que quer jogar não presta atenção nisso e acaba se expondo demais. A segunda dica é o seguinte. Cara, pensa comigo. Se você vai jogar sozinho contra 4 outros jogadores ou mais jogadores, se você não tiver os melhores equipamentos possíveis, não vai adiantar. Se você chegar no final da partida com, por exemplo, um colete azul ou um colete roxo e uma arma sem attachments ou só com os attachments verde, eu acho um pouco difícil você conseguir desempenhar bem a sua gameplay contra esses jogadores. Inclusive, se eu não tiver tantas curas, não tiver os coletes pra você utilizar e repor o que você perdeu, fica um pouco difícil de você conseguir alguma coisa contra esses jogadores. Por isso é importantíssimo você sempre ir atrás de aumentar o nível do seu colete, no mínimo pro laranja, nas suas armas também ter o melhor carregador possível, o melhor bocal possível, pra que você consiga não só controlar o recuo bem, mas mirar mais rápido também e aguentar mais tiros. Você sabia que se você se tornar membro do canal, você vai ter vários benefícios? Principalmente pra você que quer um conteúdo exclusivo, ou seja, pedir pra eu fazer um vídeo, ou principalmente pra você que quer melhorar sua gameplay e eu analisar sua gameplay, dá uma olhada aqui na área de assinatura de membros, tá? Pra eu não estender mais esse vídeo, clica em cada um dos níveis aqui, dá uma lida, e se tiver dúvida, me chama nos comentários ou nas redes sociais aí, que com certeza eu vou te ajudar e vale muito a pena pelo preço e pelo que eu entrego. A terceira coisa é o seguinte, num solo vs squad, como eu citei na primeira dica, você não pode ficar aberto pra tomar tiro de 4 jogadores. Então, pra isso, você tem que estar em locais onde você consegue ir pro 1x1 mesmo que tenha 4 inimigos. Por exemplo, no meio de cidades onde tem casas de andares, ou casas coladas umas nas outras, e aí sempre aquele jogador que estiver mais perto de você, você vai confrontá-lo diretamente, sem tomar tiro de outros jogadores. Porque aí você vai derrubar 1x1. Puxando um gancho dessa dica, a quarta dica é saber rotacionar entre essas casas, ou qualquer obstáculo visuais ou físicos. Isso faz com que os outros inimigos percam sua localização. E aí a gente dá o gancho pra quinta dica, que é saber se posicionar bem. Saber se posicionar evita ângulos de tiro, ou melhor, a visão de que o inimigo tem pra poder te acertar. E dependendo do que tiver ao seu redor, né, seja os obstáculos visuais e físicos, você consegue vantagem de posição e visão. E se você tiver noção de jogo, você vai usar tudo isso da melhor maneira possível. Se você tem noção de jogo, você já sabe de todas essas informações e utiliza da melhor maneira possível. Porém, se você já se auto-avaliou, se você sabe que você mata poucos jogadores e morre bastante jogando esses tipos de jogos, ou seja, perde muita partida, eu te indico a conhecer meu treinamento online chamado Gameplay Evoluída. Lá tem conteúdo de 18 anos de noção de jogo. Tem tudo que você precisa saber como fazer e quando fazer pra matar mais jogadores e ganhar mais partidas. Meu treinamento é a ponte pra você que tá no ponto A chegar até o ponto B, que é melhorar a sua noção de jogo, a sua gameplay. Se tornando um jogador acima da média, que consegue matar mais jogadores e ganhar mais partidas. Que é o que eu faço aí no meu canal do YouTube, se você assiste minhas lives ou os meus vídeos de dicas e gameplays. Então se sua vontade for melhorar, não só no Firelight 84, mas em qualquer outro jogo de tiro, Battle Royale, que seja, dê esse passo agora e comece a treinar e melhorar a sua noção de jogo. O link do meu treinamento tá aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa eu me chamo no WhatsApp, no Instagram, no Discord. E se você tiver qualquer dúvida, eu respondo você lá. Então é isso, essas foram as 5 citações aqui do que você precisa saber pra conseguir fazer um bom Solo vs Squad. Claro que tem muitas outras coisas que você precisa saber, que inclusive tá no meu treinamento, que eu ensino tanto na teoria quanto na prática e que é somente pros meus alunos. Mas não se preocupe, eu ainda trarei mais dicas sobre o Firelight pra vocês. Então aguarde os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais.